Há 12 anos, o Bolsa Família contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Uma pesquisa divulgada pelo IPEA mostra que mesmo representando um baixo custo para o orçamento do país, o programa consegue atender quase 14 milhões de famílias brasileiras. Comida não é problema na casa da Cristiane, mas nem sempre os armários estiveram cheios. A diarista conta que já passou por maus bocados para conseguir criar os filhos. Era bem sofrido, bem sofrido. A minha filha, hoje em dia, ela fala, mãe, abre o nosso armário, a nossa geladeira e fala, mãe, a gente agora é rico porque a gente já passou muito nesse caso. História que ficou de vez no passado. Há oito anos, a Cristiane recebe o Bolsa Família do governo federal. Com o dinheiro, a diarista compra comida, roupas, sapatos e garante aos filhos uma vida mais confortável. Eu falo assim, olha, eu não posso dar tudo o que vocês sonham, mas me esforço muito para não faltar nada para eles na escola, para que eles possam pelo menos conquistar com as próprias mãos, né? Além da Cristiane, quase 14 milhões de famílias contam com o Bolsa Família. E um estudo recente mostrou a eficácia do programa, que com um baixo custo orçamentário, atende um em cada quatro brasileiros. Os recursos destinados ao Bolsa Família representam 0,52% do produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país. Por ano, o governo federal destina 28 bilhões de reais ao programa. Desse total, 95% vai direto para as famílias beneficiadas e 5% é usado na administração do programa. Por telefone, o autor do estudo, o especialista em gestão pública Jânio Alcântara, aponta outro diferencial do Bolsa Família. É um programa cujo custo administrativo dele é baixo. De um lado, ele consegue aliviar a situação mais imediata da pobreza ao fazer a transferência de renda. E de outro, promove também uma maior articulação das políticas públicas voltadas para o público beneficiado do programa, promovendo um maior desenvolvimento, colocando a direção de uma sociedade mais igualitária. Para continuar recebendo o Bolsa Família, é preciso cumprir alguns requisitos. Um deles é que as crianças e adolescentes com idade entre 6 e 15 anos estejam matriculados na escola e frequentem, no mínimo, 85% das aulas. Outro vale para as gestantes ou as mães que estão amamentando, que é fazer o pré-natal e participar de atividades educativas sobre alimentação saudável. Os responsáveis por crianças com até 7 anos de idade também devem manter o calendário de vacinação dos menores em dia. Nos 12 anos de funcionamento do programa, mais de 3 milhões e 100 mil famílias deixaram o Bolsa Família voluntariamente quando conseguiram uma condição financeira melhor. Para o pesquisador, o programa Bolsa Família é fundamental na redução da fome e da pobreza no país. É um recurso muito bem gasto, que conseguiu promover impactos muito interessantes na população brasileira, especialmente para a população mais pobre, que historicamente tem mais dificuldade de acessar esses serviços.